Eu vou tocar nessa novinha, botar ela pra amar Chupa essa porra sem parar Chupa essa porra sem parar Vai se lambuza toda, bota o pau na boca Chupa, 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 garota Vai se lambuza toda, bota o pau na boca Chupa, 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 chupa Talvez se você me entende, tô lançando, eu tô ripado É esse ideia, ao vivo eu tô sentando no meu pau Trava a porra da xota, que cacaxota, que cacaxota O cima da piroca, tu quer que eu soque na tcheca Tu quer que eu soque na tcheca Então abre a espera, eu te taco, piroca, rareca Eu abre a espera, putaria Eu te taco, piroca, rareca Vai começar a putaria do jeito que ela gosta As mina de BH, que é o deno do RJ As mina de BH, é o deno do RJ Eu boto o pau pra cima, tu senta caixota Eu boto o pau pra cima, tu senta caixota Cê tá chata, cê tá chata, cê tá chata na piroca Cê tá chata, cê tá, não para Cê tá chata, cê tá chata, cê tá chata na piroca Cê tá chata, cê tá chata Eu vou chocar essa novinha, botar ela pra mar Chupa essa porra, sem parar Chupa essa porra, sem parar Vai se lambuza toda, bota o pau na boca Chupa, chupa, chupa Chupa, chupa Chupa, chupa Aê, quer que eu falo de novo, botar depois de cê entender O bravo tem nóis, DJ Vichy em PC O DJ LV Não importa se é da rua ou de raça Cachorra é cachorra Hoje é dia de maldade Hoje é problema Hoje pode, hoje deve Hoje é dia de maldade